E a bobina aqui? Bobina. Tá boa a bobina? Boa toda. E a zela aqui? Mostra a zela aqui. Fica essa zela, tá boa? Fica essa zela, tá boa? Fica um pra outra. Tá barriado aí. Vou pra outra música, tá? Mas aí eu já vou parar com o dono e não vou tomar providência. Né? Onde é que é esse sistema do irradiador, você vê? É, do UNO. Olha só as peças ali. Filma aqui as peças aqui do UNO. Aqui é do UNO aí. Vamos lá, vamos lá. Aqui em si? Já parou junto do UNO. Fazendo também aqui o motor do UNO, ó. Aí deu problema o quê? Olha aqui as válvulas, né? As válvulas. Cabeça forte, olha aí. O pé tá lá, ó. Não presta nada. Ali eu vira, abri aqui? É, vira pra aqui. O comando de cima. Nossa. E essa máquina aqui? Aqui é a caminhada 433. Tamo junto aí, graças a Deus. O comando 100. O motor lá tá bom, né? Tá. Ô, 317. E ele arredou, né? E esse aqui eu vou montar ainda, tá? E aí, mano? Nossa. Repetidamente, repetidos. Esse é esse, portanto, não. Tem que ter um ato. Tchau, tchau. Tchau, tchau.